extremamente agradável E está instalada a polémica no futebol nacional? Não! Não me refiro às coisas do costume, isso não seria espantoso, não é? Foi penalti, não foi penalti, etc. Mas é uma medida da Federação Portuguesa de Futebol para acabar com uma pouca vergonha que acontece há tempo demais no nosso futebol. Qual? Joana, violência? Corrupção? Ah, já sei, aquela espécie de setiã que os jogadores agora usam. Não, não, isso também me choca muito. Quando eles tiram a camisola perde todo o efeito ver aquela coisa. Mas não, os balúrdios recebem as jogadoras de futebol feminino. Já não era sem tempo, alguém tinha de pôr mão nisto. Eu estou farta de andar na rua e ver atletas do futebol feminino a saparem por aí pelas estradas com os seus Ferraris e os seus Porsches. A Federação veio impor um teto salarial de 550 mil euros para as equipas femininas. A medida é justificada pelas circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia. Circunstâncias essas que, pelos vistos, não afetam os homens, não é? Realmente ser mulher é um grande azar. Não nos bastava ter que dar à luz, aqui sem qualquer referência ao Bifica, como agora somos as únicas afetadas pela crise económica, bolas. Mas atenção que já apareceram especialistas e também o comentador Rui Pedro Brás a defender esta medida. Olha, André, é um tema delicado. Sensível. É um tema no qual temos de pegar com pinças para não sermos mal interpretados. É um tema delicado, como as mulheres, de resto, que são umas autênticas flutuadoras. Nem se percebe como jogam futebol, um desporto tão bruto. Eu ainda sou do tempo em que as mulheres eram no balé, não era agora no futebol. Rui Pedro Brás vai tratar o assunto com pinças. É ouviu essa expressão. Com pinças. Com pinças. Para não sermos acusados de estar aqui a promover discriminação ou desigualdade, mas é um tema que importa abordar. E por isso é que nós decidimos assumir o risco e abordar este tema, porque é muito, muito importante. Assumir o risco. Que corajosos. Palmas para a TVI e para Rui Pedro Brás, que ousam falar deste assunto tão polémico, sabendo que podem ser atingidos pela ira do poderoso lobby, e do futebol feminino. Eu acho que muitas das jogadoras, porventuras, terão a ser instrumentalizadas no sentido de se revoltarem contra uma situação que nem sequer conhecem. Tradução. As mulheres são meio tontas, não só no futebol, como nestas matérias de direito do trabalho e não sei o quê, não pensam pela sua cabeça. Por alguma razão se diz, Maria vai com as outras. E não Carlos. Manel vai com as outras. Ah, não, Carlos vai com as outras. As jogadoras lançaram o movimento de futebol sem género ao ponto de ser este limite salarial que consideram discriminatório. Mas não é. Rui Pedro Brás explica. Mas devagar, para ver se percebem. Eu acho que é muito importante que as pessoas estejam esclarecidas em relação a isto. Isto não tem a ver com discriminação. Isto tem a ver com querer promover o crescimento da modalidade, no meu entender. O equilíbrio. O equilíbrio, porque só com esse equilíbrio é que a modalidade vai poder crescer. Entenderam, meninas? Ou seja, são pobres e mal agradecidas. Ou melhor, aparentemente são ricas, não é? Vão ficar pobres e continuam mal agradecidas. Eu sempre fui contra o acordo ortográfico e agora a vida vai dar-me razão. Sabem porquê? Porquê? É que todas as notícias sobre este assunto aparecem assim. Teto salarial. Parece uma piada de mau gosto. Podes crer. E depois há coisas que eu ouço que eu não consigo de maneira nenhuma perceber onde é que estas pessoas vão buscar a sua informação. Querem uma igualdade entre aquilo que se pratica no futebol masculino e aquilo que se pratica no futebol feminino. São indústrias diferentes. A única coisa que há em comum é que é disputado com uma bola, as balizas são iguais, os jogadores são calados. Em termos de marketing, publicidade, não há obviamente comparação. Porque se vamos falar de impor no futebol feminino as mesmas regras do futebol masculino, então a conversa acaba em dois minutos. É, não? As regras não são as mesmas. Não me digam que no futebol feminino não há foras de jogo. Ah, já sei. Como não conseguiram explicar às senhoras o que era, não há, não é? Que elas não conseguem cumprir, não entendem. Bom, mas, desculpe, Pedro, a igualdade não é aqui pagar. Por exemplo, o mesmo salário ao Pizzi e à Darlene, ambos os atletas do Benfica. É o clube poder pagar o que bem entender ao Pizzi e à Darlene. Parece-me simples. Sabes quantas equipas é que ultrapassam este bolo dos 550 mil euros em Portugal? Nenhuma. Sabes quantas é que o atingem? Uma, que é o Sport Lisboa e Benfica. Mais uma razão para não se compreender esta regra. Ora, vamos lá criar uma norma urgentemente para pôr travão a uma situação que praticamente ninguém está a viver. O que a Federação Portuguesa está a querer fazer, a meu ver, é possibilitar que haja mais atletas com contratos profissionais no futebol português. Ou seja, o Benfica, a partir do momento em que não pode ultrapassar aquele teto salarial, estas jogadoras vão estar à disposição de outros clubes que lhes vão poder fazer contratos profissionais. Mas o Rui Pedro Braz acha que, de repente, a União Recreativa Cadima vai ter dinheiro para contratar grandes jogadoras. Só se com esta medida da Federação vier, também, assim, uma espécie de voucher, não é, para os clubes adquirirem os futebolistas. Estamos a falar aqui de uma situação que pode ser a diferença entre haver futebol feminino e não haver futebol feminino. Repara, um clube, se quiser pagar 550 mil euros por ano à sua principal estrela e depois não pagar a mais nenhuma jogadora, pode fazê-lo. Não há aqui uma limitação salarial para as jogadoras. O que há é um bolo que não pode ser ultrapassado. Para já gostei do tom da Biaça. Se continuam a estrebochar, acaba-se o futebol feminino e pronto, acaba-se já este problema. E depois esta ideia é ótima, não é? Porque pagam 550 mil, a melhor jogadora, e as outras trabalham de graça. Olha, se fossem homens, nós dizíamos que recebiam uma Santos de panado e um Somolo. Mas já se sabe como é que são as senhoras, não é sempre com mania das dietas, não iam querer. Não dá. Eu, por acaso, estranho este comportamento do Rui Pedro Braz, sinceramente. Ele normalmente é defensor dos pobres e oprimidos, ou pelo menos dos multimilionários e oprimidos, pronto. Pelo menos foi o que fez quando o brasileiro Marco Vargas ofendeu Jorge Jesus. Portanto, eu espero que Marco Vargas esteja a ver o nosso programa. Eu vou falar para Marco Vargas. Com todo o respeito, desculpa lá pela forma intempestiva com que eu vou dizer isto, mas que perfeito idiota! Que perfeito idiota que é este Marco Vargas! Primeiro, quantas vezes é que falou ali de 64 anos? O líder do Brasileirão, neste momento, tem 70. Luís Filipe Scolari. O respeitinho é muito bonito. Há que respeitar os profissionais. A idade é um posto. Um treinador passa a ser inapto a partir de determinada idade. Que perfeito idiota, Marco Vargas! E vou passar a usar esta do com todo o respeito antes de chamar alguém porque perfeito idiota, não é? Funciona, funciona bem. Ou mesmo no trânsito, imagina, abrem a janela e gritam primeiro com todo o respeito e depois... A senhora é um perfeito idiota. Sim, parece bem. Todos os palavrões que se lembrem. Bom, mas fica evidente que Rui Pedro Brás seria contra um teto salarial para treinadores idosos. A não ser que sejam mulheres idosas. Agora vamos falar a sério de futebol. A porcaria do campeonato português. Porquê que o Marco Vargas não perguntou ao Abel Braga, ao Paulo Autuori, a grandes treinadores brasileiros que passaram por aqui? Porquê que não perguntam? O que é que é a porcaria do futebol português? O quão difícil é ganhar... Ao próprio Luís Filipe Scolari, que é um conhecedor profundo da realidade do futebol português, o quão difícil é ganhar em Portugal? Que ignorante! Que idiota que é este Marco Vargas! Que ofensa! Scolari, por acaso, sabe bem como é difícil ganhar em Portugal. Nem uma final contra a Grécia conseguiu, não é? Eu desde esse dia que sou a favor de teto salariais para treinadores brasileiros. 5 euros, no máximo. E não venho agora dizer que é xenofobia, não é? É só para haver mais equilíbrio. A porcaria do campeonato português. Quem é a equipa brasileira que chegava aqui e ganhava a Liga Portuguesa? Quem é? Este Marco Vargas não tem descrição. Não tem descrição. Rui Pedro, neste momento, acho que qualquer equipa brasileira que consiga ganhar ao Desportivo das Ávores e ao Santa Clara varria aqui o campeonato português na boa. Bom, esta teoria sobre a grandeza do campeonato português não envelheceu lá muito bem, é certo? Pior só o que Rui Pedro Brás disse na primavera de 2016 sobre Éder. E tem lá vez e tem bastador e tem qualidade naquela frente de ataque. Dybala, que deverá ir aos Jogos Olímpicos. Tem qualidade naquela frente de ataque nunca mais a casa. E nós levamos o Éder ao campeonato da Europa. E nós levamos o Éder ao campeonato da Europa, diz ele triste. Bom, já se sabe que quem muito fala às vezes pouco acerta, é normal, e Rui Pedro Brás, pelas minhas contas, fala em direto 17 horas por dia. É a sensação que eu tenho. Sempre que ele liga a televisão ele está lá, não é? Sempre, sempre, sempre. E domina todos os assuntos. Eu estou perfeitamente à vontade para falar sobre o VAR, porque ao contrário de todos os que estão aqui presentes na mesa, eu acho que o VAR é uma palhaçada. É uma patetice pegada desde o primeiro dia. É mais uma fantuxada. Ele é sempre muito perentório nas perguntas, não é? Sim, sim. Mesmo quando o que diz não é assim tão inquestionável. Portanto, o VAR é uma ferramenta muito perigosa nas mãos de pessoas incompetentes. Uma ferramenta perigosa nas mãos de pessoas incompetentes parece que sabem o que é a descrição de um automóvel. E não é por isso que deixamos de usar, não é? Bom, embora as mulheres, já se sabe, devessem. Porque mulher ao volante perigosa. Ah, Joana. Estou a pensar como que é claro. Ah, pronto, sim. Estrema, estremame.